Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um episódio de Estúdio T, a Reforma. Nós já estamos quase um mês em Reforma e, por mais que eu ame Reforma, minha casa está assim toda empoeirada. Os móveis que estavam aqui desceram para o meu quarto, para o closet, para a sala, então até para andar na casa está difícil, então eu não vejo a hora que acabe, que fique tudo pronto. Mas eu tenho que pensar que vai ficar mais legal, que vai ficar mais bonito e que vai valer a pena. Então hoje eu vou mostrar para vocês as mudanças que aconteceram por aqui. No último episódio eu mostrei para vocês como ficou o telhado, algumas mudanças de layout. E hoje eu vou mostrar as mudanças e vou começar a falar da janela. Então aqui, essas janelas, o pedreiro tinha deixado o vão para mim. E daí, quando ele saiu, eu me dei conta que ele precisaria chumbar essas janelas. E aí eu fui pesquisar e descobri que tinha uma janela, que é dessa marca 3A alumínio, que não precisa ser chumbada, ela pode ser chumbada ou não. E aí eu achei super legal, como eu já tinha o vão aqui e não queria chamar novamente o pedreiro, que seria mais um gasto, eu descobri que essa janela tem essa opção. E o pessoal da 3A trouxe pessoalmente para mim, instalou as janelas e elas ficaram muito legais. O que eu achei também legal dessa janela é que, como aqui é estúdio, eu preciso que vede o som. Às vezes o cachorro está latindo, aqui eu moro do lado do exército, às vezes eles estão em treinamento, então faz muito barulho. Então eu precisava mesmo de uma janela assim que vedasse o som. E essa janela deles tem um vidro um pouco mais grosso do que o normal, as janelas costumam ter 3mm, essa tem 4mm. E também a vedação deles é uma vedação diferente, que evita de entrar vento e evita de entrar som também. Outra mudança aqui foi o forro. O forro, antigamente eu tinha de PVC, eu gostava do visual, ele era assim entre os caibros. Mas aqui eu comecei a ver algumas imagens de forro de drywall, achei que o acabamento ficaria bem melhor. E eles colocaram o forro, já está todo colocado, terminou ontem à noite. O rapaz do forro de drywall ficou umas duas semanas trabalhando aqui em casa, fez bastante poeira. E eu imaginei que o gesso, quando terminasse, ficaria igual quando a gente faz teto de gesso. Ficaria já branquinho, pronto para pintar, isso era na minha cabeça. Mas não, o forro de gesso ele fica assim com esse papelão e é preciso emmaçar todo esse papelão, lixar para depois pintar. Então eu descobri que eu vou ter mais gasto do que eu esperava. E descobri que vai demorar aí pelo menos mais uma semana com muita poeira. Mas vamos lá, né? Então essa parede aqui tinha ficado atrás uns caibros que eu não queria que aparecessem. Então aqui foi todo, é feita uma parede de drywall aqui. Os forros, os caibros de madeira que sustentam o telhado, o pessoal do gesso também recobriu com drywall. E ele ficou, ficou não, está ficando do jeitinho que eu imagino. Aqui desse lado ainda não tem janela, porque essa janela aqui vai ter que ser feita sob medida, porque tem uns recortes ali, né? Ela é diferente. Então o pessoal já veio, já mediu. E o que mais, amor? Acho que por agora é só isso, né? Então essa etapa da reforma está pronta. E como eu prometi para vocês, toda reforma um do It Yourself. Hoje eu vou fazer um do It Yourself com reaproveitamento que sobrou aqui do forro de gesso. O rapaz do forro usou várias barricas dessa de massa e eu pedi para ele algumas e eu vou reaproveitar, que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou começar impermeabilizando aqui por dentro. Por mais que não vá água direto, a planta sempre tem umidade, então eu resolvi impermeabilizar. Eu vou usar esse impermeabilizante, que já foi usado aqui em casa para impermeabilizar paredes, chama Isol 2. E vou começar então pintando toda essa parte de dentro. Então agora ele já está pintado, impermeabilizado. E agora eu vou começar a revestir essa parte externa com corda, que vai ser o que vai dar o toque todo especial. Eu escolhi uma corda que tem aproximadamente um centímetro de espessura e eu vou colar em volta dessa barrica com cola quente. Eu vou começar colocando a cola quente na ponta da corda para segurar, para que ela não solte. E vou começar colando bem de baixo. Então agora eu vou usar dois pedaços de alça de bolsa, que eu sempre guardo, já contei para vocês. Eu cortei eles com 35 centímetros, são dois. E eu vou colar eles aqui da seguinte forma. Vou passar um pouco de cola quente. Só na ponta. Vou fazer a volta aqui da alça e vou colar aqui também. E vou fazer isso dos dois lados. Então agora que eu já passei duas voltas de corda sobre o couro, as demais eu vou passar por baixo. Agora que eu cheguei bem na borda, eu vou passar uma volta por cima aqui e uma por dentro. E agora eu cortei aqui e vou finalizar com a cola quente. Eu usei 36 metros de corda, as alças são só decorativas e ele está terminado. Faz tempo que eu estava com essa ideia e faz tempo que eu queria colocar em prática. No próximo vídeo vocês vão ver todas as paredes pintadas, o forro colocado já vai estar com outra cara. Então muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.